Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos trabalhar essa gola com o fio Batique, uma gola bem prática e rápida de ser confeccionada. Com o acabamento tanto de um lado, quanto do outro, e quando a gente coloca no pescoço, o efeito é muito bacana. Bem, confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Pra fazer a gola, eu vou usar o fio Batique da Círcula, é um fio super legal, ele vem com 360 metros, então rende bastante. Apenas um novelo pra fazer a gola. Vou usar também agulha para crochê número 6, pra que a minha gola fique bem solta, com um caimento bem bacana. Essa agulha é agulha Candy. A agulha Candy, ela vem numa cartelinha que vai da numeração 2 até a 6. Eu uso bastante a agulha Candy, principalmente pra trabalhar com os fios de inverno, porque ela desliza bastante o fio. E é uma agulha bem leve, que dá maior conforto pra gente quando a gente tá crochetando. E tanto a coleção do fio Batique, a cartelinha de agulhas Candy, como tudo que você precisa pra confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar pra vocês aqui em cima no vídeo o link da loja Mega Armarinho, pra que você visite a loja e confira todas essas novidades. Pra efetuar a sua compra, é muito fácil e muito rápido. E além disso, você recebe com toda a segurança aí na sua casa. Então, não deixe de conhecer o Mega Armarinho. Bem, pessoal, e agora que já conferimos a lista, vamos dar início à nossa aula. Inicio fazendo um cordão com 84 correntinhas. Aqui no início, eu tomo cuidado de deixar o cordão bem retinho, pra que ele não fique torcido, e as correntinhas fiquem todas do mesmo lado, pro início da confecção. Depois que eu já deixei o meu cordão bem retinho, eu vou unir a primeira, a última correntinha que fizemos. Então, fico com essa argola. Agora, ó, aqui a gente já tem o fio começando a ficar mescladinho. Agora, eu vou começar o ponto. Então, eu vou trabalhar em carreiras circulares, onde eu não tenho o fechamento da carreira. Eu inicio fazendo duas correntinhas. Pulo uma corrente de base, e na próxima faço um ponto baixo. Uma correntinha, pulo uma de base, um ponto baixo. Uma correntinha, pulo uma de base, na próxima, um ponto baixo. Uma correntinha, pulo uma de base, na próxima, um ponto baixo. Eu caminho dessa forma até chegar à penúltima correntinha, onde eu vou fazer a passagem pra que não tenhamos mais começo e final de carreira e depois dar continuidade à confecção da bola. Aqui eu percorri até chegar ao último, ao penúltimo pontinho, né? Só tenho mais uma corrente. Então, aqui, pra fazer a passagem da carreira, eu faço uma corrente e um ponto baixo diretamente naquele espaço de correntinhas. E agora, continuo. Uma correntinha, no espaço de correntes de base, um ponto baixo. Uma corrente, no espaço de correntinhas da carreira de base, um ponto baixo. Uma corrente, um ponto baixo. Uma corrente, um ponto baixo. Só isso, gente. Olha só como que já vai se formando aqui. E o ponto, a gente começa a fazer algumas carreiras acima. Eu vou confeccionar algumas carreiras e volto pra mostrar pra vocês como vai ficando o desenho do ponto. Então, aqui, agora, só ir circulando. Não temos mais começo e nem final de carreira. Então, carreiras circulares, mantendo esse mesmo processo. Então, essa gola é muito rápida e muito fácil de ser confeccionada. Até quem está começando no crochê, consegue trabalhar, apesar dela ter um efeito bem bacana quando usada. Bem, então, vou confeccionar as carreiras e já volto pra mostrar pra vocês. Bem, aqui eu já fiz algumas carreiras, olha só. Que bacana fica o ponto. Então, fica bem maleável. A gola vai ficar bem bonita depois de pronta. Aqui, ó, olha o tanto que eu ainda tenho do novelo. Então, assim, na verdade, você vai trabalhar a gola até a altura que você queira. Se é pra você mesmo, você pode ir medindo, colocando a gola e medindo pra que você veja o tanto que tá bom. A minha aqui, eu vou fazer praticamente novelo inteiro pra ficar uma gola bem bufante. Então, eu vou continuar fazendo a minha base. E logo eu volto já com a altura que eu escolhi, dando sugestões pra vocês e indo pra parte do acabamento. Já trabalhei aqui a base da minha gola até completar 30 cm. Então, ainda tenho uma boa quantidade no novelo. E agora, eu vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo pra dar início à confecção do acabamento. Faço aqui duas correntes, volto no espaço da correntinha e trabalho um, dois, três pontos altos. Pulo um espaço, faço uma corrente, venho no próximo e prendo um ponto baixo. Mais uma vez, duas correntinhas, três pontos altos. Então, fica um biquinho simples, só pra dar o acabamento mesmo. Fiz os três altos, faço uma corrente, pulo uma correntinha de espaço, venho na próxima, prendo um ponto baixo. Então, vou trabalhar dessa forma, em volta de toda a carreira aqui, arremato o fio e trabalho também do outro lado. Bem, aqui eu já terminei o biquinho, tanto de um lado, quanto do outro da gola. E como vocês podem ver, a nossa peça já está finalizadinha. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho